Fala aí Platinova se você tá bom bem, começando aqui mais um vídeo de last, novamente um vídeo atrasado Platinova, mas não se preocupe tropa, mais pra frente do vídeo, dos vídeos aí mais pra frente, amanhã ou depois vocês vão saber o porquê que os vídeos tá saindo atrasado né tropa, porque tem um clã de boot lá no servidor tropa, quer dizer aqui no servidor né, que tá querendo raidar o alfa ainda bem, ele só passa vergonha tropa, eu vou mostrar pra vocês que clã que é tropa, é o clã mais boot que eu já vi nesse last, meu Deus do céu, Platinova vai treinar que não passa vergonha bem, a baramba! Bom, faltou uma ainda, beleza, abamba! Cuidado que explode! Beleza, eu descoco a minha cama que eu já tinha esquecido tropa, imagina se eu morrer aqui e já nasço lá do outro lado do mapa né, eu já tenho até que minha base aqui perto, o problema é até voltar aqui e o cara já pegou meu luxo né tropa, a ver tem até um peladinho passando aqui perto, vai e pega o luxo de chão, pronto, tchau obrigado, abamba! Já que explode! É isso, esses caras tão lá né, eu acho que eles tão lá na minha base tropa, olha, acho que eles foram com o facão, as coisas, o cara não quer dar liberação, pra não perder o facão da mochila, tropa, e vai perder a base porque não quer perder o facão, quanto dano que dá esse negócio aqui, deixa eu ver aqui Ah, não compensa não galera, gasta 3 explosivos só né, abamba! É, gasta só 3 explosivos galera, mas mesmo assim não compensa não, porque você vai gastar no mínimo uns 9 ou 12 pra poder quebrar uma porta E no caso a dinamite são 4 né tropa, só que são 5 explosivos né, só que são 4 dinamite só, então acaba ficando mais barato raidando pela dinamite E eu tô equipando também meus talentos galera, da conta, que é de raid né, aquele talento de raid pra poder melhorar um pouco mais as bombas, então eu preciso colocar menos bombas Beleza, eita, agora abriu a base no meio, oxi, ah tá, achei que eu tinha feito as pontas erradas, acho que eu não coloquei todas as bombas que eu pensei Ah, bando! E os caras tá online tropa, vai tomar raid online e não vai, ah, agora ela chegou na base ó, platino! Agora não adianta mais chegar na base, igual assim não tem mais base, esquece, não tem mais base platino Vai platino, logo aí bem, tome, oxi! Que isso tropa? Quase que eu me mato, olha, 17, 18 de vida Meu Deus do céu galera Não, e a primeira roquetada que eu dei, a primeira lança que eu joguei neles, não deu dano em mim, aí o segundo que foi mais longe, aí deu dano em mim, não entendi essa não Bom, é Leste sendo Leste né tropa? Leste dei bugs of hackers, platino essa base é minha, platino! Já foi raidada online hoje, platinovski, platino! Responde o Alfred, deixa eu travar minhas bombas aqui né bem, já trouxe bombas de sobra né tropa? Não tem o que fazer, não adianta Rilar minha vida, que tem aqui, quebrar logo esse baú, se caso eu morrer aqui, pelo menos ele não vai pegar o loot de volta Então tem uma sentra aqui, parece que ela tá dentro da porta, tá me atirando aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa, ah, tem seringa aqui, deixa eu pegar essa seringa Cadê a seringa, seringa? Me dá a seringa! Beleza? Tá, vamos quebrar logo essa porta aqui galera, que eu acho que o lixo vai tá aqui dentro Não é o lixo não, o gabinélson Eu achei o jurado que o gabinélson tava ali ó, e ali é a parte mais forte da base Eu não sei porque o gabinélson tá ali ó, abama! Eu falei que explora, ó o meu gabinélson, eu falei que o gabinélson tava ali ó Abama! Dá aqui o explode, Platinovski Beleza? Prontinho, era uma vez a base do Platinovski, agora você vai colocar o gabinélson Olha lá, tinha cama aqui ó, por que que não loga, meu Deus do céu? Loga na cama, Platinovski, sai correndo Faz igual as pratinhas, pelo menos sai correndo, não fica aqui na base, esperando dar tempo de cama Coloca uma cama na base, ó Na verdade eu acho que tinha mais né, tropa, é porque... Deixa eu fechar logo essa base aqui Não é pra quem tá perguntando dos vídeos de ranch, tá tropa? Eu vou voltar em breve aí, tá galera? Só esperando melhorar de saúde, tá tropa? Eu ainda não tô 100% Tô com a voz um pouco diferente ainda né, tô com a garganta meio inflamada Mas em breve já tamo novamente, tá bom? Eu vou voltar a fazer live pra vocês Provavelmente eu vou gravar vídeo de ranch, tropa E trazer pra vocês live de last slange, beleza? E assim que lançar o Projetivo também, galera Daí eu vou trocar o last pelo Projetivo, tá? Pode ser que eu ainda traga um vídeo ou outro aí de last, tropa Vamos ver como é que vai ser o outro jogo também né? Vamos criar expectativa falsa também né, tropa Vamos esperar lançar Jogar algumas partidas aí né, jogar alguns servidores Vamos ver como que vai ser esse beta aí né, tropa Falando isso, muitas pessoas já receberam né, dos e-mails né, tropa Sobre o Projetivo aí pra poder jogar o beta né Eu não sei se é hoje que vai sair Eu não li as mensagens lá ainda, tem que traduzir também Eu não sei... É muito... Ó, platina aqui! Meu Deus do céu, platina vai, salcão, platina Liberada, 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 morreu Platina respeitado também Platina safado viu Bom galera, eu vou aqui buscar meu coração de volta Ó, porque ele meio que saiu pela boca Aí eu já volto aqui, coloco ali aqui no lugar dele de novo Daí eu já volto com vocês Platina na minha sonça desse jeito Platina o Aviski Olha, ele não farma, olha esse platina meu Deus do céu Esforço tudo desligado, olha Vamos farmar platina, vamos farmar Não custa nada platina o Aviski E nem luz tem aqui também, meu Deus Gastei luz à toa À toa não né, quem mandou quebrar meu carro Ninguém mandou, quebrou o carro do Alfa, tomou o famoso Acordou na praia bem Na verdade não acordou na praia né, tropa Esses daqui eles foram mandados pra praia né Porque acordar na praia quando você fica off E acorda na praia né, tropa O barulhinho da água E agora esses daqui não Esses aqui foram enviados né Esses foram enviados pra praia De graça ainda por cima Eu só, eu só gastei um tequinho na testa dele só Não tem nada que eu quero Olha, o cara guardando marreta Machado de pedra, machado de não sei o que Meu Deus do céu Vai usar o pra que isso, pessoal Tá no final do servidor já, ó Tá nesse final do servidor Amanhã já tô pra começar o outro servidor já também, tropa Esse aqui eu não vou quitar não, tá galera Eu vou ficar do começo ao fim desse servidor aqui Como eu tinha falado pra vocês Só que nos próximos eu provavelmente não vou ficar não, tá galera Entrou o hack no servidor Já vou, opa, o drop Vou nesse drop aí, galera Vou ir lá É, como eu falei pra você, galera Esse servidor aqui tinha bastante hack, tropa Muito hack mesmo Agora eu não sei porque que não tá entrando mais Não sei se eles estão tomando ban rápido, né Porque geralmente agora O hack raio da um gabinete já toma ban, tropa Tá bem rápido de tomar ban, galera Muito rápido mesmo E com isso acontecendo A galera pensa, né Agora o Lash tá fazendo alguma coisa contra os hacks Não, galera Na verdade isso daí não é nem o Lash que tá banindo, não É o próprio hack que os caras tão usando Que tá sendo banido É como se o próprio aplicativo que eles usam Se auto-se-bane Pro Lash fazer alguma coisa, galera Contra esses hacks É uma coisa mais simples do mundo, tropa É só não deixar a conta nova entrar no servidor oficial Pronto, acabou O cara não vai usar hack na conta oficial, tropa Na conta principal dele Porque senão ele vai tomar ban permanente E acabou Ele não vai usar mais aquela conta Vai perder tudo Ele vai ter que criar outra conta nova Criar outra conta nova Ele não vai conseguir jogar no servidor oficial E se ele criar outra conta nova Ele não vai querer usar hack, tropa Pra que ele vai usar hack na conta nova? Juntar 200 horas pra poder entrar no servidor oficial Só pra usar hack e já ser banido de novo Não vai fazer isso, tropa Agora aqui não O cara cria a conta nova O cara vai lá e coloca um real na conta Um dólar na conta Pronto, já... O platinho liberado, meu robô, tá? Tá pelado, coitado Deixa eu deixar ele pegar esse drop aqui, galera Ah, não Olha, quem que é esse platinho? Eu lembro do nome... Olha, o bugado pra salto fora do carro Platinho tá enrolando a língua aí, Pratinovski Isso não é aguinha amarela não, viu, tropa Eu nem tô bebendo esse final de semana Porque ainda tô ruim, né? Final de semana passada também não podia Tomar aquela aguinha amarela, né, Pratinovski? Já sabe, né, bem? Enquanto não sarar 100% Não pode tomar aguinha amarela, Pratinovski Cadê o platinho da pelada? Não voltou mais? Ih, já começou a bugar, meu Deus do céu Olha isso, tropa O cara vai matar dentro do carro aqui, quer ver? Eu vou cortar o vídeo aqui, tropa Porque até voltar esse aqui Só Deus na causa É leste sendo leste, né? Ah, Pratinovski, não mata não É outro pelado Não mata pelado, Pratinovski Você também tá pelado Você não tem vergonha na cara, Pratinovski Não mata o peladinho, Pratinovski Ixi Que isso, Pratinovski? Amizade, amizade, amizade Não vou te matar, Pratinovski Acho que tá sem máscara Olha, parece um caranguejo Puro cirio, Pratinovski Um cirio andando de lado Pratinovski Vamos, tropinho, vamos Ó, chegou outro Pratinovski aqui armado, ó Oi, Pratinovski Pela da mão Nossa, Pratinovski, Pratinovski, Pratinovski Coitado, não chegou nem a tirar É, também veio um ruxão de boca aberta, meu Deus do céu Ó, outro lá É, já começou a lagar o celular, ô, meu Deus do céu Só o que faltava numa hora dessa Eu não vou te ajudar, Pratinovski Sai daqui Ah, eu tô muito lagado, tropa Meu Deus do céu, logo agora E o cara tá com arma boa Ele vai acabar me matando Vai, 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 aponta a cara, vai, vai Rápido, rápido, rápido Liberar, liberar dano Errei tudo lá, não Nem tô contando dano, tropa Tô muito lagado E não é o... Não é a internet não, galera É por causa do lugar aqui mesmo É nem o jogo É o lugar do mapa, tropa É aqui na Bandit, né Que tá tudo lagado Ó, o que veio aqui tava de QBZ Terminado de pegar esse loot, beleza Ah, morri atrás do drop Ô, meu Deus do céu Tá, galera, voltando aqui Tô com um lanço Duas bombas Duas munição só Vamos ver se eu consigo matar eles Tô vendo que tão muito lagado, tropa Olha pra atira Olha, não atira não, ó Ah, fala sério Ah, galera Atira, mundiça Atira Ah, vai Ah, tá explicado É leste sendo leste, né, tropa Aí o povo pergunta Ah, por que a gente não fica bravo com o hack aí Não adianta, galera Isso não é hack, ó Isso é bug Com o hack ou sem hack Você joga uma bosta do mesmo jeito Não adianta, galera Nem fico mais bravo com o hack, não Raio do meu gabinete Só sai do servidor Entra no outro Já começa de novo Se não, tá bom Fica passando o hack Com o jogo mais, não Chega disso É, do livro E faça a mesma coisa Com esse novo Se vem, quando você for Raidar pra hack Pelo gabinete Com esse novo Eu morrer pra hack Nem siga falando nada Só reporta Reporta, grava Se você tiver gravador Vai lá, filme Manda no e-mail lá Do jogo Da empresa Pronto, já sai Você bem Entra no outro E nem siga passando raiva Que é uma merda que você faz Não vai mudar nada O jogo não faz nada Pra contra essas bostas de hack Muito menos contra bug, né Bom, então Inscreva o vídeo Vai ficar por aqui Tá bom Amanhã continua E eu peguei medalha Nesse servidor aqui, tá Tropa Vai assistindo os vídeos aí Se inscreve no canal E comenta no vídeo bem Ativa o sininho pra tirar Pra você saber Blah, blah, blah Ativa o sininho pra tirar E deixa o like bem Pra ativar